Vacinas, aferição de pressão e teste de glicemia foram algumas das atividades realizadas por uma instituição privada de ensino de Manaus, envolvendo acadêmicos, professores e colaboradores, com a finalidade de proporcionar à comunidade um dia de inclusão social. Esses eventos que a gente faz de responsabilidade social, ele edifica as nossas vidas, é muito enriquecedor para a gente, a gente sempre procura ajudar quando a gente pode, passamos semanas arrecadando para num dia desse proporcionar essa felicidade para cada um deles. Na programação, a Gincana Cidadã mobilizou estudantes dos mais de 15 cursos na arrecadação de donativos e devem ser doados a instituições e comunidades carentes da capital. É uma oportunidade de congraçamento entre os cursos da escola, é uma oportunidade também deles exercerem a cidadania. O dia da responsabilidade social também foi voltado para os idosos, no encontro das idades, e para a doação de sangue através da unidade Vampirão do Emoã, Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas. Onde todos os nossos cursos estão envolvidos, nossa sala envolvida em trazer os alunos e seus familiares para vir nessa doação, nesse dia que é um dia que nós nos voltamos para o lado social realmente, e nos ajuda também a tirar um dia pelo menos e nos fazer vir aqui, fazer essa doação de sangue, trazer o alimento. Obrigado.